E a Luciana ali, pai, tem potencial? Muito, você é louco, eu já escutava ela, pai. Ela é boa. Ela é boa? Muito, muito, de verdade. Você é louco, eu queria até dar um conselho pra ela lá, se eu puder. Do quê? Coisa de que eu já vivi, que eu não... Família, o balde é o seguinte, o teu guru sempre falou pra mim... Chama ela lá, chama ela lá, chama ela lá. Quando ela vem pra cá? Então a gente tá gravando aí, galera. O ADN, ele tá naquele projeto da Mansão Maromba, que é passar um mês dos personagens antigos. E ele fez uma música aí com a Luciana, que eu pedi pra ela. Eu tenho quantos mil? Quantos mil? Aham. Parabéns, Luciana. 800 mil no Instagram? Agora, parabéns. Caraca. Eu queria te dar um conselho agora, posso? Pode. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. E você, pai? Eu tenho 27. Caraca, tá velho, hein, pai? Nossa, eu tenho mó cara de... 10 anos a mais, pô. Ainda bem, né? É, eu tenho mó cara de novo, eu tenho 27. Então passa batido. Ah, não sei se você sabe, mas tipo, eu fui o primeiro artista do Togura, pedi oportunidade pra ele de morar lá, não sei se você sabe disso e tal. E tipo assim, o trabalho que ele fez no começo eu não entendia, tá ligado? Sou sincero, tipo, eu não entendia. Teve tempo, teve vezes de passar que eu tava ali e tava jogado lá, tá ligado? Então, tipo assim, pro Cabeça do Togura a mim. Todas as vezes que ele vinha conversar comigo, ele falava o que eu vejo ele falando pra vocês hoje, tá ligado? É, calma, paciência, o funk é isso, o funk é aquilo. Então, é a verdade, tá ligado? Se eu tivesse escutado mais ele, talvez a minha carreira teria desmachado bem mais, porque até um disco teu deu certo. Te agradeço por tudo que você fez por mim, sou grato de verdade. Peço perdão por ter sido o Cabeça do Togura por não ter escutado. E tô te falando isso pra você não cometer o mesmo erro, tá ligado? Porque quando a gente chega aqui, vem uma pá de gente, ah, vem aqui comigo, vamos fazer aquilo, eu vou te fazer isso, eu vou te pagar aquilo, eu vou te assalariar, só que quando você tá aqui, e quando você tava lá, que a gente procurou, às vezes a gente se deixa levar por isso, e a gente acaba atrapalhando o projeto que ele tem pra nós, tá ligado? Hoje eu tô feliz, me deu a oportunidade de novo de estar aqui, coisa de Deus, pra você ver o coração que ele tem enorme, mesmo ele ter sido cabeçaduro, ele, não, traz o DM, vamos ver como é que tá, se ele mudou, como a forma que ele pensa. E é isso, Vida, você tendo paciência, escutando o homem, pode ter certeza que sua carreira vai voar. E a música que vocês fizeram aí? É, eu vou escutar, eu vou ouvir. Não dá pra fazer seu beat? Eu tô com medo desse beat aí ter direito autoral, mano. Então vê aí, vê aí, vê se só escuta a melodia. Vocês vão treinando aí que já já vem falar com vocês. Então é isso, galera, nós sempre aí tá ajudando todo mundo, fazendo o possível, olha, Nara. Pulou na piscina, Nara? Nem pulou, hein? Você merece, você tem que ser batizada, Nara. Vou me bautizar daqui a uns dias. Eu tenho uma proposta pra você. Qual? Toguritos, Toguritos. Vai no Instagram da Nara, fazer Toguritos. Comentem lá, né? Mas imagina, Nara. Nem precisa falar isso que já estão comentando sempre. Imagina, um Toguritos, ia ser da hora, né? Não, pobre louco. Da hora, mano. Imagina, Lã. Um Toguru meio paraguaio, pai? Eu sei de uma menina, pai. Togurita, ela seria da Narita. Você gravou ela? Fazer um filho com ela. Sério que você vai fazer filho com ela? Se ela quiser. Toguritos, pai. O que você acha, pai? Meio paraguaio? O que você acha? Mano, eu acho que vai virar Togurita. Aí não, pai. Eu acho. O que você acha, Lã? Nossa, se virar Togurita, eu vou fazer amusagens com ela. Não, pai. Eu vou fazer pagar todos os seus pecados. Princesa vai ser a tia Carrasca. A tia rica que ninguém fala. Toguritos. Eu vou ir pra grávida. O que você acha? Eu apoio. Toguritos? Eu apoio. Toguritos. E aí? Caraca, Nara. Mano, e essa aí é um mano? Ele quer três. Bom, eu tô precisando de uma parceira, né? Eu tô precisando de uma parceira. Pensou, Nara? Você vai ficar pensando? O que que eu falo? Pensou, Nara? Toguritos. Toguritos e caimpaquinho. O Lancer é o padrinho. O padrinho do filho? Mas se for menina, qual que é a nome? Se for menina, é Maria Mera Guerreira. E o que eu não vou menina? Será Toguru... Esperança. O que é a esperança agora? Caramba, J.C. Dá a opinião do nome do filho dela, que ela não sabe ainda não. É filho ou filha? Ela não sabe ainda. Pô, pela barriga achatada, eu acho que é menina. Menina. Se for menina, vai se chamar... Calma, pai. Se for menina, vai se chamar... Algo relacionado à oportunidade, né? Que a gente não pode perder. Cometa. Tipo assim, uma estrela, sabe? Que só passa uma vez. Então você vai pesquisar o nome de uma estrela que só passa uma vez. E se for menina, vai ser o nome de algum guerreiro que já guerreou pelo mundo aí. Porque vocês são um casal guerreiro e vocês abraçaram a oportunidade. Pode ser a mistura dos dois, pai. Eu pesquisava. Porque largaram tudo, acreditaram no nosso trabalho. Fico muito feliz aí de você ter filho com a gente, né? Na nossa casa. Amém. Eu que agradeço também, sempre agradeço a você. Então é o guerreiro que abraçou a oportunidade. Amém. Então a gente vai achar o nome de alguma estrela que passou aí. E vamos lá. E contar pra ela, né? Pra ela passar pro filho dela por que que ela se chama esse nome, olha. É, é, é. Da, da, do Togurito. Do Togurito já... Já? Uma história já. Tio Toguro. Tio Toguro que fica longe é da Tia Princesa. Tia Princesa é a Tia Rica. É a Tia Rica com carrasca. Tô zoando, princesa. E aí, cantaram a música já, pai? Vai, vai, vai. Vai. Ó. Ó. Ganhei ela no rolê, no pinhão de multistrada. Peguei aqui três pra nós descer, dá um rolê lá na enseada. A Dade quer curtir, então vamos partir pra Reboada. Tô em Paraty, vou pra Guaranjá. Adios Baixada. Bebida nós tem, isso vai dar muito bom. Bebida nós tem, isso vai dar muito bom. Bebida nós tem, isso vai dar muito bom. Bebida nós tem, pode estourar o chandão. Oh, pode estourar o chandão. Oh, pode estourar o chandão. É isso? Muito legal. Sim, é isso. Agora só põe em prática. É, porque né, isso saiu do foco ali, aí né. Só põe em prática. É a realidade. É a realidade, ó. Galera, a gente tem dez MCs. A gente falta um DJ, Residente de Mansão Maromba. Se você é DJ, que não tem empresário, não tem produtor, que eu tô correndo de treta, entre em contato com a gente aí, bate na nossa porta, procura a Luciana, procura o DN, procura alguém da mansão. E tem que ser limpo, mano. Tô correndo de gente que tem um passado aí no funk. Então, história nova, pessoas novas, projeto novo, pessoas da hora. Então, se você conhece alguém DJ que não tem nenhum passado aí pro produtor, que eu tô correndo de treta, meter macho. Vambora, Dani? Vambora, vambora. Essa música, o que você acha? Essa música é muito foda, meu. Chanta ela sozinha. Chanta ela sozinha. Vamos ver, vai. Vou fazer o beat pro C, vai. Vai. Eu e ele no rolê, no peão de multistrada, peguei a que fez pra nós descer, tá um rolê lá na enceada. O Danny quer curtir, então vamos partir pra Reboada. Tô em Paraty, tô pra Guarujá, adeus baixada. Pode aumentar o volume que hoje vai ter bailão. Bebida nós tem, isso vai dar muito bom. Bebida nós tem, pode estourar o chandão. Então é isso, galera. Deixa a sua opinião. Acompanha lá a Luciana, acompanha a Ney, não ouvindo o que dá. E aí, vai, vai, vai.